O Sol no Teu Rosto Tu és, peça-me a fim, mais flor a joia do amor Eu sinto, a paz o equilíbrio em Teu redor Eu canto, eu sinto, nunca mais vou ter algo em si Eu choro, eu grito, por-te ter ao pé de mim É o amor que me faz sentir assim O calor do Teu beijo É fogo que arde em mim Consumir Teu desejo Corrente que amarra a Ti Tu és, peça-me a fim, mais flor a joia do amor Eu sinto, a paz o equilíbrio em Teu redor Eu canto, eu sinto, nunca mais vou ter algo em si Eu choro, eu grito, por-te ter ao pé de mim É o amor que me faz sentir assim Tu és, peça-me a fim, mais flor a joia do amor Eu sinto, eu sinto, nunca mais vou ter algo em si Eu choro, eu grito, por-te ter ao pé de mim É o amor que me faz sentir assim 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 O que é o que é o que é?